O Brasil está produzindo vinhos cada vez melhores, com premiações internacionais que certificam a qualidade do produto. E para incentivar a entrada da produção nacional no mercado externo, os produtores estão recebendo apoio da Apex Brasil. 2022 está acabando. É hora de celebrar o fim de um ciclo e renovar as esperanças. E para quem não abre mão de festejar a virada do ano com um brinde, nada melhor que um bom vinho ou um espumante. Nesta loja em Brasília não faltam opções, mas os queridinhos aqui são os rótulos nacionais. Eu transformei a loja hoje em uma loja que tem mais de 40 vinícolas nacionais, de 350 rótulos, 280 são nacionais. Com qualidade e sabores cada vez mais apurados, os vinhos espumantes brasileiros estão ganhando espaço nas nossas prateleiras e também nas mesas e adegas do consumidor de fora do país. Nos últimos dois anos, o Brasil teve recorde nas exportações desses produtos. Em 2021, foram exportados 12,3 milhões de dólares, 53% a mais que 2020. De janeiro a novembro deste ano, o setor de vitivinicultura já alcançou 12,7 milhões de dólares. Os Estados Unidos são o principal destino dos espumantes. Já os vinhos finos têm a Inglaterra como o principal comprador externo. Esse movimento de participar desses grandes pavilhões e participar de centenas de concursos internacionais de premiação, isso tem ajudado muito a gente fazer e consolidar a imagem do país como produtor de vinhos espumantes. Quase metade do total exportado pelo Brasil nesse ano recebeu o apoio do projeto Wines of Brazil, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Cada vez mais estamos exportando produtos finos, produtos de alta qualidade, que estão sendo exportados para a Europa, para a China, para os Estados Unidos e em crescente crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.